Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Eccisiori Eccisiori A chistholha lula, o meu nome é 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 E não está em torno de mim, em mãos são e de lá, e se te deu, não é, né, né, eu tremei ali. Não se cala de não lhe Não há nada em todo e eu não me deixei Eu não me desmo, desçam de mim Eu não me desmo, eu não me desmo 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 Eu não me desmo